Olá, amigos da Boc News TV. Nós estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque, que está recebendo com muito prazer o vereador à Câmara Municipal de Santos, professor José Lascani, do PSDB. Eu gostaria de iniciar essa entrevista, vereador, falando, evidentemente, a respeito da sua decisão de não disputar a eleição para a vereança este ano, depois de 28 anos de mandatos ininterruptos consecutivos em sete eleições sucessivas. O que levou a essa decisão, vereador? Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Gostaria de cumprimentá-lo. Você que é meu amigo de longa data, um excelente jornalista. Obrigado. E, principalmente, aos internautas, que sempre prestigiam, acompanham, elogiam, criticam. Chico, eu venho fazendo uma reflexão do meu trabalho nesse sétimo mandato, procurando manter alto rendimento e muita intensidade. E eu percebi que mais quatro anos só seriam possíveis se eu diminuísse esse ritmo. Eu não conseguiria, por exemplo, ser um vereador sem a função que, além de fiscalizar os atos, propor lei, emitir pareceres pela Comissão de Finanças Orçalianas. Eu emiti, nesses sete mandatos, mais de 15 mil pareceres. Vamos esquecer os rotineiros. A lei orçamentária, que é o orçamento. A lei de diretrizes orçamentárias. As mais importantes leis do município. Gestão fiscal, que é a que derrubou o ódio, que antes não se dava muita relevância. E, hoje, quadrimestralmente, vai toda a equipe da Secretaria de Finanças expor como está a situação do município. E o mais difícil, eu venho dando parecer, desde o prefeito Oswaldo Justo, os pareceres enviados pelos tribunais de contas do Estado, que são enviados para a Câmara. Ah, mas na época do Oswaldo Justo, você não era vereador. Não era, mas todos nós sabemos que a conta de um prefeito chega três, quatro anos depois. Depois, evidente. Então, eu dei 20... E o senhor se elegeu a primeira vez em 88. É, exatamente. Portanto, começou seus sucessivos mandatos em 89. E o Justo deixou a prefeitura em 88. E eu dei pareceres em 23 contas de prefeitos, desde o meu primeiro dia como vereador até este mês. Sim, até aí, dia. E a responsabilidade, e a intensidade, e o rendimento, você tem que prestar muita atenção, tem que usar toda a sua técnica, todo o seu conhecimento. Por quê? Se você rejeitar as contas de um prefeito, ele pode ficar oito anos... Ineligível, claro. Ineligível, com problemas. Sem dúvida. E aí, você não recebeu pressões? Claro que recebi, e muitas. Mas, nunca diretamente de um prefeito. Viam amigos do prefeito e diziam assim, ô Lascani, olha com carinho, você vai deixar o prefeito sem se candidatar oito anos, ou a prefeita, então, só agora, mudando para uma outra área, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, foram 549 emendas. Eu não queria, se eleito, ser um vereador que não assumisse a minha segunda pele, a presidência da Comissão de Finanças, é a minha segunda pele. Eu não presidir nenhuma comissão, ir à Câmara às segundas e quintas-feiras, responder chamada, eu não ia conseguir dormir direito. Eu não ia conseguir manter um alto rendimento e intensidade. Longe de querer fazer um paralelo, os grandes craques, atletas, que todo mundo conhece, os internautas conhecem, chega uma hora, os que têm a sensatez de sentirem que não dá para manter, mas o alto rendimento, durante muito tempo, eles marcam a sua saída de cena. E o meu ciclo... E tem a sabedoria de sair no auge, de sair bem. O meu ciclo como vereador está encerrado. Não dá para eu dizer que eu vou sair da política, vou sair da disputa, da candidatura... A política não deixa de fazer, evidentemente. Todos nós somos políticos, sem dúvida nenhuma. E vale o registro que a presidência da Comissão de Finanças e Orçamento exige do seu titular, enfim, conhecimento profundo. Tem que ser um especialista. E o professor Lascani é um conceituadíssimo professor da cidade, enfim, professor de nível superior, professor de matemática financeira, o que não é fácil, uma disciplina que é difícil mesmo, realmente. Então, por essa razão, presidia a comissão e presidiu durante todos esses anos com brilhantismo, exarando milhares de pareceres, como já fez referência a isso. Agora, vereador, uma outra coisa. O professor continua lecionando, ou não? Ou parou também? Esse ano eu parei de entrar na sala de aula e lecionar para dezenas, às vezes centenas de alunos. Eu estou me dedicando a relançar atualizadamente os meus livros, a minha obra de matemática universitária. E estou a pedido de algumas universidades. Eu tenho até aqui registrado nos meus e-mails, celular. E orientando aqueles que têm teses a defender na área, tanto de matemática financeira, como bioestatística. E é difícil alguém pedir, mas eu também estou habilitado para administração financeira internacional. Então, são as três áreas que eu costumo orientar... Está se dedicando agora. Muito bem. Agora, vereador, o senhor ficou 28 anos à Câmara de Santos, com mandato sucessivo, sempre muito bem votado e tal. O senhor, no entanto, não conseguiu ser presidente da Câmara. Embora tenha tentado, pelo menos, duas vezes. Nessas vezes, sempre com muitas chances de êxito e tudo mais. O senhor traz alguma carrega, deixa a Câmara com algum ressentimento, alguma mágoa, pelo fato de não ter sido presidente? Se eu dissesse que eu não gostaria de ser presidente da Câmara, eu estaria sendo hipócrita ou mentiroso. Alguém que ama o que faz, e eu não tenho nenhum receio, além da minha profissão de professor universitário, que eu amo muito, de dizer que eu sou político, que eu tenho orgulho de ser político, porque acredito que sou um bom político. Se penso assim, eu gostaria de presidir a casa onde eu atuo, a presidência. Eu fiquei magoado, sim, algumas vezes, mas não com raiva, porque a raiva, ela só faz mal a si mesmo. Não se deve fazer política com rancor no coração. Alguém pode dizer, mas não é um sonho, não era um sonho seu? Não. Era algo que eu almejava ser um dia presidente da Câmara Municipal de Santos. Sonho não é momentâneo, é para sempre. Qual é o meu sonho? Meu sonho é a minha esposa, meus três filhos, meus amigos leais, que eu procuro conquistá-los e mantê-los todos os dias. Este é o meu sonho. Sem dúvida. Agora, vereador, vamos falar um pouquinho, você era um político, evidentemente. Vamos falar um pouco das eleições. Nós estamos há três meses das eleições, e as eleições estão meio mornas, meio sem graça. Agora, o senhor é um especialista em análise política, análise de vereança, de mandatos, de chances de vereadores. Então, muita gente recorre ao senhor para saber se tem chance, se deve ou não ser candidato. Enfim, se eu me lembro, desde a época que fazia a cobertura de Câmara Municipal, eu acho que era um dos expoentes. Pergunta ao senhor, vamos ter renovação neste ano no Legislativo, o que o senhor acha? Renovação sempre tem, mas a despeito de você, você não, nós todos lermos no Facebook, internet, jornais, Parece que a gente, ao ler, vai ter uma renovação total. Isto não vai ocorrer. As novas regras, elas limitam muito os nomes novos, que não são conhecidos. Em 45 dias, é difícil muitos novos nomes se colocarem. Ah, mas é um trabalho que vem sendo feito há muito tempo. É sim, mas eu acredito que, se for algum professor conceituado, algum médico que presta serviços assistenciais, em sua grande parte, pelo INSS, ou gratuitamente, ou pertence a alguma comunidade religiosa, é muito difícil que isso ocorra. Além dos três que não vão disputar eleições, presumo eu. Esse é o caso do vereador Marcelo Del Bosco, que é pré-candidato a prefeito, e também do vereador Evaldi Sandislau, que também é pré-candidato a prefeito. Problemas das informações não contam nesse sentido. Eu acredito que, aí, mais seis candidatos novos, além dessas três vagas, no máximo. 30%? 30% de renovação? Mais ou menos 30% do que? Convém, é uma renovação pequena. E que, se não tivesse saído os três, era 20%, na minha opinião. 20% de renovação mais. Que seria a menor renovação, embora todos achem o contrário. Todos que se manifestam e que não têm o conhecimento interno da política, acham o contrário. Acham que vão sair uns 15 ou 16 e ficar uns 4 ou 5, porque não é verdade. Até porque, né, vereador, é mais fácil se reeleger do que se eleger, quando a pessoa ainda não é muito conhecida. Então, o mandato ajuda muito nesse sentido. Não quer dizer que todos vão se reeleger, mas a maioria, sem dúvida nenhuma. Agora, vereador, o senhor é do PSDB. O PSDB formou uma chapa, sabe, uma chapa respeitável, com 10 vereadores. Uns 21 vereadores à Câmara de Santos, o PSDB tem 10. E alguns primeiros suplentes. Alguns primeiros suplentes. E agora está fazendo coligação com diversos partidos. Inclusive, tudo indica que o PMDB venha a fazer parte dessa grande coligação proporcional capitaneada pelo PSDB. Qual é a sua avaliação? O senhor que está lá dentro e que não vai ser candidato, portanto, fica muito à vontade para fazer essa análise, lhe pergunta. O PSDB elegeu 6 na última. O PSDB mantém esse mesmo número de eleitos, aumenta, amplia. Como é que o senhor avalia a situação no seu partido? Uma chapa fortíssima dessa, a tendência, não como alguns caciques do partido dizem, que vão fazer 13. 13? É. Mas... É uma pretensão e tanto, hein? É. Mas eu acho que vai fazer de 9 a 10 por um motivo, Chico. que a maioria das pessoas não sabe. Depois de você fazer o quociente eleitoral, você vai para as sobras de votos. Como o PSDB coligado aos partidos vai ter muito voto, ele vai continuar tendo sobra e partidos menores que estão lutando para fazer um ou dois, as sobras acabam. Acabam, terão sobras inferiores às do PSDB. Aí ficarão as sobras do PSDB se repetindo. Mas, de toda forma, já não vai ter... Eu não sou candidato. O Hugo Dupré está em outro partido. Sim, no PSD. Então, tem alguns primeiros suplentes do PSDB que não são candidatos. O primeiro suplente não é candidato. Agora, o PSDB também trouxe outros vereadores de outras legendas. Trouxe. Do PMDB, por exemplo. O vereador Constantino. Que vão eliminar... O pastor Roberto. Vão eliminar certamente uma ou duas vagas do PSDB. Claro. Porque são vereadores acima, historicamente, acima de 3 mil votos. 3 mil votos. 4 mil, 5 mil. E que migraram de outras agremiações para o PSDB, reforçando essa grande... O que seria uma vantagem para o PSDB, se viessem, não só os campeões de votos de outros partidos, porque esses vieram para se eleger pelo PSDB. Porque não veio o que chamam de rabo de chapa. Não veio. Porque fugiram daí. É, até porque quem tem menos votos, né, vereador, sabe que entrar no PSDB é loucura, né? Nessa altura teria muitas dificuldades. Mas, de qualquer maneira, o PSDB, pela chapa que montou, uma chapa fortíssima, sem contar aí os coligados, vai fazer, certamente, uma grande bancada. Tudo indica que superior à bancada que elegeu na última, com seis vereadores, certamente. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Terão aí, pelo menos, bem mais do que isso. Agora, vereador, do legislativo para o executivo. Vamos ter uma eleição. Então, o prefeito Paulo Agassão de Barbosa é candidato à reeleição. Pelas pesquisas, ele é apontado como favorito, enfim. Mas teremos aí, pelo menos, mais uns oito candidatos. É o que os jornais, pelo menos, especulam, vereador. Mais uns oito ou nove candidatos à prefeita. Esse tipo, esse grande número de candidatos, favorece o candidato da situação? Dificulta? Como é que você avalia isso? Com certeza, favorece. É óbvio que, se tivesse na disputa aquelas que nós acirradamente aconteceram com candidatos fortíssimos... Mas o PT agora não vai ter candidato que siga a oposição. Candidatos fortíssimos do PT, do PMDB, do PTB. Agora, nós vemos jovens candidatos à prefeita. Sim. E por partidos pequenos, não é? De partidos com somados, vão dar menos tempo. Se você disser que tem dez candidatos, os nove somados, tem menos tempo de televisão do que o candidato Paulo Alexandre. Sim. E eu acho que favorece, sim, ele... Ninguém ganha eleição antes do tempo. Sim. Aliás, nessa minha longa trajetória, no final de quase três décadas, olha... Já vi de tudo, não é? É. Mas eu acho que eu só vi três, três, que se elegeram prefeitos que, 15 dias antes da eleição, estavam na frente. Sérgio que nunca refletiu sobre isso. Quando Oswaldo Justo saiu, 15 dias antes, ele estava completamente excluído e ia perder para o Lara. É verdade. Quando o Beto Mansur saiu na primeira, ele estava, há 15, 18 dias, ele estava 19% atrás da Thelma de Souza. Thelma de Souza, é verdade. Na reeleição, não, já estavam... Já havia mais equilíbrio, mas a deputada Thelma, na época, ainda estava na frente. Estava na frente. Do Papa, então, foi impressionante. 15 dias antes, estava 20% anunciado em plenário. Olha, tem a ata. Sim. Os adeptos. Sim. A pesquisa do Ibope, o Jornal da Tribuna. É, 20% atrás e ganhou o Papa por uma minúscula diferença. Assim como em 88 também, vereador, a candidata Thelma de Souza do PT também não estava na frente. Não. Quem estava na frente, naquele momento, era de Albusco e Paulo Barbosa. Albusco e Paulo Barbosa. E a deputada Thelma ganhou a época. Então, a segunda, a reeleição do ex-prefeito Papa, essa... Essa foi tranquila. Foi tranquila. Sim. Então, você vê que isso não acontece. A eleição, a eleição, a eleição, precisa tomar cuidado. Então, e o prefeito Paulo Alexandre, ele é experiente, foi deputado estadual, secretário de Estado em duas pastas, e ele está fazendo uma campanha forte, visitando as pessoas, andando na rua, porque ele sabe que ninguém ganha eleição antes. É favorito, sim. Favorito, bem favorito, antes da eleição. Mas tem que continuar até o início da votação. Sem dúvida nenhuma. É o melhor conselho para todos os candidatos. Vereador, nós temos muito mais a conversar. A pauta é extensíssima. Mas, o senhor sabe, nós somos limitados pelo tempo. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no Jornal em Foque, desejando boa sorte nessa sua nova empreitada agora como professor, orientador de teses, enfim, de mestrado, nessa nova fase da sua trajetória profissional. Muito obrigado, vereador, professor José Lascani, pela presença. Eu que agradeço a você, Chico Lascala, ao Jornal em Foque, aos internautas. Estou à disposição sempre. Muito obrigado. Este foi o vereador José Lascani, professor José Lascani, vereador do PSDB, a Câmara Municipal de Santos. E assim estamos chegando ao final desta edição do Jornal em Foque. Agradeço a todos os nossos amigos e internautas e os convido para a próxima edição do Jornal em Foque. Muito obrigado e até lá. E aí E aí E aí Obrigado.